Nós dois ficamos muito sozinhos, Laurinho. O seu papai está em outro lugar. Mas eu sei que ele sempre vai estar aqui por perto. Cuidando de nós. Nos protegendo. Ele nos ama muito, sabe? Ele sempre amou muito você, meu amor. Ele sonhava em ver você crescer. Ele queria te ensinar a montar a cavalo. Te levar para correr no campo. Fazer de você um homem de bem. Como ele era. Porque o seu paizinho era um grande homem. E tinha um grande coração. Nunca acredite nas coisas ruins que falam dele. Você tem sempre que se sentir muito orgulhoso. Por ter tido um papai como Alessandro. Você sabia que ele cresceu muito pobre, numa cabaninha com o avô dele. E às vezes nem mesmo tinha o que comer. Mas ele lutou. Ele lutou para seguir em frente. E apesar do salário baixo que ele recebia trabalhando como peão. Ele conseguiu guardar cada centavo. Para pagar os estudos dele. E aí ele foi para a faculdade. Ele se formou. Ele tirou o diploma. Tudo isso graças a muito esforço. Ele nunca precisou de todo esse dinheiro para ser feliz. Tudo o que ele queria era nos ter do lado dele. Nós somos a família que ele sempre sonhou em ter. Eu nunca vou deixar você esquecer quem era o seu pai, meu amor. Porque ele era um homem maravilhoso. O melhor de todos, Alessandro. Eu nunca vou deixar você ver.